Olá, meus amigos! Eu sou o José Luiz da Silva Correia, seja muito bem-vindo aqui no canal. Nesse vídeo, vou ensinar como cadastrar no Espaço Cultural Inciso 1, 2 e 3 de Marataísas Espírito Santo. Antes, quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Muito obrigado! E para você que está chegando, seja bem-vindo! Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação do YouTube e assim que eu postar um vídeo novo, você vai ficar informado de tudo em tempo real, beleza? Lembrando que agora você tem mais uma opção muito importante aqui no canal, clicando no botão Seja Membro logo abaixo do vídeo. Você pode obter várias informações exclusivamente, direto comigo, recebendo links e muito mais informações. Clica lá e confira, beleza? Bom, pessoal, a Lei de Emergência Cultural, destinada aos trabalhadores da cultura, visando a diminuir o impacto da Covid-19 no setor, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, proposta sancionada pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República em Brasília, vai descentralizar 3 bilhões em recursos da União para a gestão da cultura de estados e municípios. E como eu, na condição de produtor fonográfico, cantor, compositor e proprietário de um estúdio de produção musical aqui na cidade de Marataísa, Espírito Santo, eu também faço parte do espaço cultural no inciso 3 da Secretaria do Estado do Espírito Santo. E como eu vou ter que preencher o meu cadastro, e sabendo que muita gente daqui da minha cidade tem bastante dificuldade sobre preencher esse cadastro, Eu vou aproveitar a oportunidade e ensinar o passo a passo como preencher esse cadastro. E essa dica eu tenho certeza que vai ser muito útil para os artistas de Marataísa. E tem bastante dúvida sobre isso. E que além desse vídeo ser postado no YouTube, também vou compartilhar meu grupo de artistas de Marataísa, beleza? Lembrando que esse cadastro serve também para outros estados e municípios de todo o Brasil. Inclusive para os interessados no assunto que seguem o meu canal no YouTube, beleza? Então bora lá para preencher o nosso cadastro. Para preencher o cadastro do Espaço Cultural, abra o seu navegador e na barra de pesquisa do Google escreva Cadastro do Espaço Cultural de Marataísas. Clique na primeira opção, Cadastro Cultural Prefeitura de Marataísas, ES. E aqui está a página de Cadastro Cultural da Lei Aldir Branc de Emergência Cultural de Marataísas. Como eu disse, você que é de outro estado, é o mesmo procedimento. Basta digitar na barra de pesquisa Cadastro do Espaço Cultural de sua cidade. Que o procedimento de preenchimento é tudo igual, beleza? Esse cadastro serve para artistas, produtores, técnicos em espaços culturais e etc. E demais áreas do segmento da cultura, situado como no meu caso aqui em Marataísas. Como eu disse, você escolhe uma opção a qual você encaixa. Cadastro Individual, Cadastro para Grupo e Cadastro para Espaços Artísticos. O Cadastro Individual, se você já recebe o auxílio emergencial do governo, você não tem direito de receber mais o auxílio nesse cadastro. E sim terá direito os grupos e os espaços artísticos. Como eu faço parte do Espaço Artístico, eu vou cadastrar no Cadastro para Espaços Artísticos. Para começar, é obrigatório que você tenha uma conta de e-mail válida. Aqui, como eu já estou logado na minha conta do Google, já estou aqui com o meu e-mail. Caso você não esteja logado, terá que alternar uma conta de e-mail válida. Clique aqui e escolha uma conta de e-mail, ou use outra conta. Aqui nesse campo, digita o seu e-mail. Leia atentamente o termo de aceite, lembrando que a partir de agora, todas as questões marcadas com asteriscos são obrigatórias. Marque as caixinhas se estiver de acordo. Confirme seu e-mail novamente. Nome do espaço. Nome do espaço você vai cadastrar como grupo ou como espaço artísticos. Como eu estou cadastrando no espaço artístico, eu vou escrever artísticos. Número do CNPJ ou CPF. Como eu tenho empresa e sou cadastrado no CNPJ, vou escrever o número do meu CNPJ. Foto do CNPJ ou CPF do responsável. Para isso, você já deve ter uma foto do seu CNPJ ou CPF já pronta lá nos seus arquivos. Vá em Adicionar arquivos e transfere a foto do seu documento. Aqui já está a foto do meu documento. Clica para confirmar que ela realmente veio para o cadastro. Aqui nesse campo, digite o endereço completo. Rua, número, bairro, município e 7. Aqui adiciona o comprovante de residência. Pode ser digitalizado ou fotografado. Vem em Adicionar arquivos. O mesmo procedimento da foto do CPF. Confirma se está certinho. Área de atuação. Você vai colocar o endereço onde você atua com o seu trabalho. Como eu atuo aqui na minha casa mesmo, no mesmo endereço, eu vou copiar e colar o mesmo endereço aqui nesse campo. Tempo de atuação. Como eu já trabalho há uns 10 anos na área, vou colocar 10 anos. Se você atua 2, 3, 5, 6 ou 7 anos, coloca aí o tempo de anos que você trabalha nessa área. Digita o seu telefone. Descrição do trabalho desenvolvido no espaço. Coloca aí o que você faz. Como eu sou produtor, cantor, músico e compositor, vou colocar isso aqui. Adiciona uma foto sua. O mesmo procedimento da foto do CPF. Sempre confirmando se o item foi baixado corretamente. Anexar cópia do estatuto social quando houver. Se tiver, coloca. Mas não é obrigatório. Essa eu vou pular. Caso possua, descreva o link do seu cadastro no mapa cultural. Mas também não é obrigatório. Também vou pular. Fazendo isso, clique em próxima. Aqui nessa janela, informe os links das suas redes sociais. Como eu trabalho e divulgo no YouTube e Facebook, vou colocar os links do YouTube e Facebook. Acompanha comigo como copiar os links dessas redes para o cadastro. Primeiramente, vou copiar o link do YouTube. Vem comigo. Abra o seu navegador YouTube. Clique na foto de perfil do seu canal. Aqui está o meu canal. Vem aqui no link, seleciona e copiar. Volta na janela do cadastro e cola o link. Do Facebook, o mesmo procedimento. Os outros, como eu não participo, eu passo. Caso possua outro canal, descreva aqui. Se não tiver, também pode passar. Para finalizar em observações, descreva alguma coisa relacionada ao seu trabalho. Para adiantar, eu já deixei uma descrição pronta. Copiei e já vou colar aqui. Fazendo isso, o cadastro já está pronto e já pode enviar. Aqui, para provar que você não é um robô, eles vão pedir para você selecionar alguma imagem. Como aqui, no meu caso, pedir para selecionar pontes, nessas fotos, após marcar todas as pontes, clique em verificar. E assim, já parece que o cadastro para espaços culturais foi registrado. Para confirmar, vá até seu e-mail e veja que a confirmação do seu cadastro já está lá. Abre o seu navegador, Gmail. Clica, ensina e veja que já aparece o agradecimento do preenchimento do seu cadastro para o espaço cultural. E aí já está registrado tudo o que você enviou, beleza? Então é isso, galera. Ficou mais essa super dica no canal de como cadastrar no espaço cultural inciso. 1, 2 e 3 de Marataísa, Espírito Santo. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou de verdade, deixe o seu like, compartilhe e inscreva no canal. Caso queira mais informações, clique no botão Seja Membro, logo abaixo do vídeo. E para continuar assistindo aos vídeos do canal, clique em um dos links da tela final e continue assistindo as melhores vídeos, aulas, daqui do nosso canal. Valeu e até os próximos vídeos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho